E agora, o convidado do dia. Boa tarde para você que nos acompanha através da rádio Manhoaçu e também internauta. Aquele abraço. E hoje nós vamos entrevistar a presidente da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, aqui em Manhoaçu. Esse método realmente extraordinário, uma referência dos trabalhos que são desenvolvidos em Manhoaçu. E a sua presidente, aqui está, a doutora Denise Rodrigues. Boa tarde, doutora Denise. Boa tarde, Moreira. Boa tarde, ouvintes da rádio Manhoaçu. É um prazer estar aqui com você hoje, nessa tarde. Doutora Denise, vamos falar um pouquinho sobre a APAC, essa instituição que tem realizado um trabalho realmente espetacular quando se fala na recuperação do preso e também na ressocialização. Como definir a APAC? A APAC é Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. O que a gente busca? O efetivo cumprimento da lei de execução penal. Perfeito. E existe uma diretoria que está à frente da instituição? Exato. Existe uma diretoria com membros voluntários desenvolvendo esse trabalho à frente da APAC. Agora, em termos da previsão legal da lei de execuções penais, a APAC atende o que é previsto na legislação? A APAC cumpre fielmente a LEP, a lei de execuções penais. Então, a gente oferta ao sentenciado o cumprimento de pena com dignidade, onde ele tem oportunidade de ter acesso a atendimento jurídico, atendimento à saúde, educacional, profissionalização, o contato com a família, a renovação desses vínculos familiares que muitas das vezes se perdem, em alguns dos casos. Então, a APAC trabalha esse conjunto e com o apoio da comunidade. A comunidade, os voluntários, são de grande valia e de extrema importância para o trabalho desenvolvido na APAC. E a identificação daquele que está sendo recuperado é o recuperando, não é? E hoje são quantos recuperados? Hoje, na APAC, a gente tem 141 recuperandos nos diversos regimes de cumprimento. Regime fechado, regime semiaberto, o regime aberto também é acompanhado. E quais são os critérios, doutora Denise, que o condenado, ele precisa alcançar para estar inserido na APAC? É necessário que ele tenha uma sentença penal condenatória. A partir daí, com a guia de execução pronta, ele faz um requerimento ao juiz da vara de execuções e ele entra em uma lista de espera. E essa lista, ela se baseia pelo critério objetivo, que é a data da condenação. Então, o condenado mais antigo tem prioridade sobre o mais recente. E avalia-se também o requisito subjetivo, que é o comportamento do sentenciado no presídio regional de Manhã Sul. Perfeito. Nós estamos conversando com a doutora Denise Rodrigues. Ela é presidente da APAC. E esse trabalho que é desenvolvido, um trabalho voluntário, que é muito interessante, com bons resultados. Agora, que situação que, às vezes, a pessoa, ela identifica, fica meio curiosa também. Como que o preso toma conta do preso? Como é que é isso? É a questão da corresponsabilidade, né? O recuperando, ele, quando chega, passa por toda uma preparação e ele chega a ter as chaves da prisão nas mãos. Então, é de acordo com a metodologia, são estágios dentro do centro de reintegração social, em que o recuperando vai galgando essas posições. E é o trabalho da confiança, né? Nós confiamos naquela pessoa que está em processo de recuperação. Então, ali a gente identifica um grau de confiabilidade. Exatamente. Perfeito. Agora, índice de fuga. Fuga são muito raras. Mas, assim, na PAC de Manhoaçu, já temos anos que não temos nenhuma fuga, nenhum abandono do cumprimento de pena. Então, nós podemos entender que, quando o preso faz a opção por estar na PAC, ele realmente quer buscar aquilo que é melhor para ele, uma recuperação, uma oportunidade. Exatamente. Ele se conscientiza de que lá é trabalhado e é ofertado a ele possibilidade de se reintegrar, de se reinserir à sociedade, sendo uma pessoa melhor. É muito debatido, doutora Denise, a questão dos presídios no Brasil sobre recuperação, ressocialização no período de cumprimento da pena. E, em termos da estrutura, da ociosidade que, às vezes, o presídio não oferece, a PAC é diferente, não é? Sim, no presídio, a estrutura não favorece. Então, a PAC é completamente oposta a isso. Lá, nós temos uma escola funcionando, nós temos oficinas profissionalizantes. Então, recuperando, ele tem o horário do despertar, às seis da manhã, todos os dias, ele tem que estar disperso. Ele é corresponsável pela organização do centro de reintegração social. Ele é responsável pela limpeza, por fazer a comida do centro de reintegração. Então, ele tem todas essas responsabilidades dentro do sistema. E, a gente costuma dizer, ele é corresponsável pela recuperação dele. Perfeito. E quais são as oficinas que, hoje, são oferecidas em termos de atividades para os recuperandos? No regime fechado, a gente tem a laborterapia, né? Que o recuperando, ele chega e ele precisa exercitar esse conhecer, né? É um momento muito importante do recuperando se autoconhecer. A gente tem, também, marcenaria, serralheria. Nós temos, hoje, uma padaria em que os recuperandos têm feito delícias que são comercializadas através de uma página do Instagram da APAC. Que é, chama bolangeria APAC. Temos, também, horta, não há horta orgânica em que os recuperandos fazem, né? Esse cuidado com as hortaliças. Temos, também, um canil, né? Cãezinhos que estão abandonados. A gente construiu um canil e os recuperandos também cuidam desse canil. Que ótimo. Então, quer dizer que nós temos uma padaria que já tem uma comercialização devido à qualidade dos produtos, é isso? Exato. A gente tem um responsável técnico, né? Que é o funcionário Tadeu. Ele é responsável por dividir com os recuperandos os conhecimentos dele, prepará-los para a função, né? Hoje, a gente tem fixos na padaria dois recuperandos que são preparados pelo Tadeu e já desenvolvem a confecção dos pães, pizzas, salgados. E a gente faz a exposição desses produtos na nossa página do Instagram e vendemos à população e também é para consumo interno. E uma outra iniciativa por parte da APAC, que tem chamado muita atenção, talvez a comunidade não tenha conhecimento, é a produção de alimentos que são distribuídos para a população vulnerável. Sim. A FEBAC, em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a Áfice do Brasil, apoia a iniciativa das APACs para ofertar alimentos à população em situação de rua e em situação de vulnerabilidade. Então, a Áfice do Brasil, ela destinou recursos financeiros para que a APAC faça aquisição de matéria-prima e os recuperandos são responsáveis por confeccionarem os alimentos e nós estamos fazendo a doação de 360 refeições por semana para a população em situação de rua e em situação de vulnerabilidade social. E eu estive até tendo acesso às imagens do resultado desse trabalho da alimentação. É um cardápio muito interessante e variado. Sim, é o trivial, né? É uma comida simples, mas muito bem feita, feita com muito carinho. E a intenção da APAC é que a gente pudesse ter essa oficina permanente, né? Essa possibilidade de servir esses alimentos sempre, né? Porque a questão da vulnerabilidade social aumentou muito no nosso país e a gente precisa ter consciência do nosso papel, enquanto cidadãos, de auxiliar a minimizar esse impacto, né? E os recuperandos também terem a consciência de quão grave é a situação do país e de que estão inseridos, mesmo reclusos, inseridos no combate à fome. Perfeito. Nós estamos conversando com a doutora Denise Rodrigues, ela é presidente da APAC. Doutora Denise, em termos aí da participação da comunidade, principalmente numa proposta como essa aí, de estar alimentando aqueles que precisam em situação de rua, de vulnerabilidade. No momento tem um convênio, mas é a chamada também para a comunidade participar com vocês. Exatamente, Moreira. Hoje a gente tem um convênio com a Aves, né? Essa doação dessa instituição maravilhosa que apoia as APACs, não só as APACs, mas várias outras iniciativas Brasil afora. Mas hoje a gente tem essa parceria com a Aves, mas a previsão é para cinco meses. A gente deu início a essa proposta em agosto e vamos até o mês de dezembro. Mas a gente tem um sonho de dar continuidade a esse projeto, né? De ser algo permanente dentro da APAC, os recuperandos responsáveis por fazerem refeições para distribuirmos para a população vulnerável. Mas a questão é o aporte financeiro que a gente não tem, né? Então seria muito interessante que a gente tivesse ou doações em dinheiro ou mesmo in natura, né? Às vezes um supermercado que tenha condições de fazer uma doação e de que queira fazer essa parceria conosco vai ser muito bem-vinda. Não só, a gente fala não só em empresários, em comércio também, mas a população em geral que queira ajudar a APAC nesse projeto vai ser muito bem-vindo de grande valia. Perfeito. E em termos de recuperação, ressocialização, o que nós podemos considerar da APAC? Esse método que é referência, inclusive a APAC de Mãe Uaçu é motivo de visitação de outras instituições aí do país, não é mesmo? Sim, a taxa geral de reincidência nas APACs gira em torno de 15%, enquanto no sistema comum esse número chega a 85%. Então, ao contrário do sistema prisional tradicional, nas APACs, 85% das pessoas que são inseridas, quando saem, elas retornam à sociedade recuperadas. E um outro ponto que a comunidade talvez não tenha conhecimento é o custo do recuperando para a APAC e do preso, o condenado, para o sistema tradicional. Na APAC Moreira, o recuperando tem o custo de um salário mínimo, enquanto no sistema prisional tradicional o custo chega a três salários mínimos. Então, é uma economia gigantesca. Além da economia, o resultado, não é? Exatamente, porque a gente tem inserido na sociedade pessoas novas, recuperadas. Falando em apoio, como é o apoio das instituições, da própria justiça ao trabalho da APAC? É muito importante, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é muito presente nas APACs, o Ministério Público, então a gente tem essa parceria e apoio sempre presente. Que ótimo, hein? E a comunidade, como é que acompanha, a comunidade tem acesso? Atualmente, a gente vive nesse momento da pandemia, as visitas à APAC estão suspensas. Então, esse acompanhamento tem sido feito mais por meio de redes sociais, os voluntários têm comparecido também de forma remota, mas agora, já, né, caminhando para uma melhora dessa situação, já temos uma primeira dose de vacina, caminhando para a segunda dose, possivelmente, a gente já vai voltar a abrir a possibilidade de visitação. Então, a população é muito bem-vinda, é muito importante. Eu sempre cito a frase do Dr. Mário Otoboni, as coisas só têm significado quando nós as conhecemos. Então, fazer uma visita à APAC, conhecer, ver o real significado, o que a gente trabalha dentro da APAC vai fazer com que você conheça efetivamente esse trabalho. Recuperar o preso, proteger a sociedade, socorrer às vítimas e promover a justiça restaurativa. São os pontos fundamentais da APAC. Isso, é o lema da APAC, né, é a nossa bandeira. Doutora Denise, nós queremos agradecer a sua participação e, logicamente, que é importante que a comunidade esteja atenta, acompanhando todo esse trabalho e também o resultado, que já está sendo colhido pelo trabalho que a APAC vem desenvolvendo há alguns anos aqui em Manhuaçu. A APAC de Manhuaçu, ela está fisicamente instalada no nosso Centro de Reintegração Social. Ele foi inaugurado no ano de 2012, então nós já fizemos esse ano nove anos de trabalho desenvolvido na APAC e com bons frutos, resultados positivos e com a ajuda da comunidade. Sem a população, sem o voluntário, sem esse apoio, a APAC não caminha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Conversei com a doutora Denise Rodrigues, ela é presidente da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. E, para você, um grande abraço. Obrigado aí pela participação, pela audiência, através da Rádio Manhuaçu. E, para você também, internauta, aquele abraço. Sintonia da TAC, com Moreira Lopes. ESA lessina da TAC. E, para você também, internauta, aquele abraço. E, para você também internauta.